Eu, desde criança, eu sempre quis ser corretor de imóveis. Eu, assim, me formei em Direito, fiz faculdade de Direito, me profissionalizei em Direito Imobiliário, porque o meu sonho era ser corretor de imóveis. Interessante que, naquela época, 35 anos atrás, 40 anos atrás, todo mundo queria ser médico, advogado, engenheiro. Profissão de corretor é uma coisa assim... Eu fico tentando pensar como é que uma criança quer ser... É, vai ser ver, né? Dom de imobiliário, mexer com imóveis, mexer com imóveis. Que brinquedo que você brincava para você ter esse pensamento? Eu gostava de brincar muito de banco imobiliário, sabe? Eu gostava de brincar de banco imobiliário com meus irmãos e tal. De vez em quando eu pulava as casinhas para chegar mais rápido. Mas assim, mas a minha família, o meu tio, o João de Barros, para quem é mais antigo, ele tinha uma imobiliária, assim, em cima de um prédio da minha família, ali numa rua chamada Duque de Caxias. E aí eu fui trabalhar com ele, eu fui ser funcionário dele. Fiquei lá, eu falava para o meu tio, o João, o João, eu quero trabalhar aqui e tal. E aí eu comecei a gostar mais ainda do negócio, né? E comecei a investir na minha salinha, que eu tinha bem pequenininha, sem funcionário, sem ninguém, para começar. Era só você e você? Era só eu e eu, né? Abria, não entrava ninguém, passei um ano sem ninguém, dois, passava ninguém. As pessoas falavam para mim assim, Cláudio, você não desiste disso, cara. Palavras contrárias, sempre tem, né? Qualquer área. A época, por que você não desiste, Cláudio e tal? Não sei que não, não é meu sonho, eu tenho esse sonho. E naquela época, eu coloquei o nome da minha imobiliária, imobiliária Santa Felicidade. Ah, você já começou com o nome de Santa Felicidade. Santa Felicidade, é isso aí. Coloquei o nome de Santa Felicidade. Mas era uma felicidade para você. Era uma felicidade para mim, só que estava ainda, né? Paguei um preço assim de não entrar ninguém. E fiquei ali mais ou menos cinco anos, sem ganhar dinheiro nenhum. Você abriu onde a sua primeira sala? Eu abri a primeira sala ali na Mário Ramos. Ah, no centro de Barra Mansa mesmo. É, numa sala lá nos fundos do edifício Gerardini. Sim. Montei a imobiliária ali. E ali fiquei cinco anos ali, sem ninguém. Depois eu arrumei uma funcionáriazinha para trabalhar com a gente. Mas você procurava, assim, anunciar o quê? Em jornais, em rádio, para ver se... Não vou ter que fazer minha imobiliária ficar conhecida. É, eu comecei a anunciar no jornal. Não tinha internet, gente. Era arcaico. Era só no jornal. Era jornal. Era jornal. Agora, da cidade. É, do seu João Pansardi, né? Batia lá na porta. É, que por sinal me ajudou também. Eu entrei lá no jornal, lá ele anunciava meus anúncios. Enfim, foi uma batalha. Eu levei aí cinco a oito anos para começar a conquistar cinco clientes, seis clientes.